JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, um usuário do canal, seguidor do canal JM Design Gráfico, me mandou aí um cartaz e ele quer que eu mostre como fazer um cartaz semelhante a esse aqui. Mandou essas duas imagens para ele querer saber como fazer isso aqui lá no Photoshop. Bom, isso é muito simples, só que nós precisamos primeiramente para fazer isso aqui, estar removendo o fundo das imagens. Então, para fazer esse cartaz, o que nós vamos fazer primeiro então? Primeiramente nós vamos mostrar como remover o fundo das imagens e para isso eu já separei as imagens aqui. Eu já estou com as imagens aqui no Adobe Bleach com fundo removido, são essas fotos aqui que nós vamos utilizar para o nosso projeto e eu preciso ensinar vocês aí como remover o fundo dessas imagens. Então, eu escolhi uma imagem aqui com aspectos diferentes, com vários níveis de dificuldades, que é para você ir aprender a remover essas imagens aí com diversos fundos diferentes. Então, aqui estão as imagens que nós separamos e para isso nós iremos então criar uma série aqui de imagem, de recorte de imagem aqui, para você dominar a técnica de recorte de imagem para fazer cartazes em suas montagens com fotos, tá? Então, vamos começar por imagem mais simples até chegarmos na imagem mais difícil e após recortarmos o fundo da última imagem, nós estaremos então criando a arte, o cartaz, tá bom, pessoal? Então, vamos começar pelas imagens mais fáceis aqui, tá? Então, a primeira imagem que nós vamos utilizar será essa imagem aqui, ó, essa aqui é a mais fácil. Então, eu vou pegar aqui, eu vou abrir o Photoshop na versão CS6, mas você pode utilizar CS5 ou as versões CC também, tá? Então, vamos pegar aqui a foto, vou arrastá-la para dentro do Photoshop e eu vou soltar aqui na área de trabalho do aplicativo. Bom, essa é uma das imagens que vai ser utilizada lá. Então, eu vou selecionar aqui a imagem e eu vou dar duplo clique sobre esse cadeado para eliminar o cadeado. Vou clicar aqui, tá? Assim, o cadeado. Vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar aqui na opção Criar Nova Camada. A nova camada foi criada abaixo da foto, tá? Agora, eu vou selecionar essa camada de fundo. Eu vim aqui na caixa de ferramenta do Photoshop. Vou selecionar aqui, ó, uma cor. Clico aqui, escolho uma cor para criar um fundo. Tá? Aqui, eu seleciono a camada de baixo. Venho aqui e vou pegar o baldinho. O baldinho, pessoal, vai estar escondido provavelmente atrás da ferramenta degradê. Você clica na setinha, pega o baldinho e dá um clique aqui, tá? Eu percebo que ao clicar lá, essa camada de baixo foi pintada com esse fundo azul aqui, pessoal. Então, pronto. Com a foto agora selecionada aqui, pessoal, bom, essa foto aqui, por ter um fundo branco, a maioria das pessoas já vai logo direto aqui na ferramenta varinha mágica, né? E seleciona aqui e pressiona deletar. Tá? Aí, paga aqui e paga aqui. Funciona, você apaga o fundo. Só que o problema aqui é o seguinte, que nós estamos trabalhando com recorte de cabelo e nós precisamos manter os fios de cabelo da modelo. E aqui, com essa técnica da varinha mágica, você acaba apagando os fios de cabelo da modelo e acaba ficando ainda, ó, essas imperfeições aqui na borda. Então, nós não utilizaremos a varinha mágica para fazer esse recorte. Podemos até utilizar a varinha mágica, pessoal, mas nós temos que fazer uns acabamentos aí utilizando a varinha mágica. Se você quiser utilizar a varinha mágica por ser uma foto mais rápida para selecionar, o que você vai fazer aqui, ó? Então, você faz o seguinte, você selecionou os dois lados, ativa a opção aqui, ó, que é adicionar a seleção, seleciona o primeiro lado, você seleciona o segundo lado. E antes de você deletar a imagem, pressionar a tecla deletar aqui, você vai pressionar as teclas Ctrl Shift I, que é para inverter a seleção. Então, você vai vir aqui, ó, inverter seleção, tá? O que está selecionado agora é a foto e não o fundo, tá? E agora, nós iremos aqui em refinar aresta, tá? Vem em refinar aresta e clica aqui na setinha, pessoal. Como nós criamos um fundo, então, você vai colocar aqui em camada. Aí, ele vai revelar o fundo azul que nós criamos. E aqui, você vai refinar, então, o recorte aqui dessa imagem, tá? Você vai pegar aqui a ferramenta pincel, que está aqui. E aqui, você vai aumentar o tamanho dele aqui. Não põe um pincel muito grande. Vamos colocar um tamanho aqui relativamente bom. Como ela quase não tem muitos fios de cabelo passando, então, não precisa ser muito grande aqui o pincel. Então, você vai passar aqui, ó, de volta aqui para restaurar a parte do que foi apagado aqui. Olha só. Quando você soltar, ó, os fios que foram apagados serão devolvidos, tá? Então, essa aqui é a técnica para uma imagem que é um pouco mais fácil. Pronto. Olha só que legal. Então, essa imagem aqui, ó, você já conseguiu remover. Foi um corte bastante preciso, né? E perfeito, pessoal. Muito diferente do que o corte que você faria com a varinha mágica. Vou passar um pouquinho aqui. Vamos ver se ainda tem fios aqui para mim estar devolvendo esses fios aqui. Vamos ver. Pronto. Então, já devolvemos todos os fios, tá? Então, essa aqui, essa imagem já está praticamente pronta, pois é uma imagem muito fácil, né? Olha só esses fios de cabelo aqui. Você percebe que os fios de cabelo dela não foram apagados. Eles continuam aqui, ó. Tá? Então, é isso aí. Então, essa foi a primeira imagem. Vamos... Aqui, para salvar a imagem, você vai aqui em saída para. Clica na setinha. E vai aqui em saída como máscara, tá? Ela vai sair como uma máscara. Como camada, como máscara de camada, tá? E aqui, você vai clicar aqui. Ok. Dá um ok. Pronto. Pronto. Ele já fez o trabalho. Já removeu. Agora, você vai selecionar aqui, pessoal, as camadas de baixo. Vai deletar as duas camadas de baixo aqui, tá? Bom, aqui, nós poderíamos utilizar a máscara para fazer um refinamento aqui no corte. Mas, nessa foto, não vai ser preciso. Então, não vamos perder tempo com isso. Vamos apenas remover as imagens de fundo aqui, né? O fundo, o background aqui azul também, tá? E aqui, ó. Você clica com o botão direito dentro dessa máscara e vai aplicar a máscara de camada para confirmar o recorte, tá, pessoal? Pega a ferramenta. E essa ferramenta aqui de crop, que é a ferramenta corte, vamos eliminar o excesso da foto, deixando somente a parte que tem imagem. Clica aqui no Vzinho para confirmar. Vamos salvar essa imagem aqui em arquivo. Salvar como. E aí, aqui, eu vou colocar na pasta de imagem recortada. Eu já fiz a modelo aqui. Vou colocar modelo. É 0, 2. E vou clicar em salvar. A segunda imagem, eu vou pegar essa modelo aqui de boné. Vou arrastar ela aqui para dentro do Photoshop. Vou soltar aqui. Pronto, né? Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a outra. Primeiramente, a gente dá dois cliques no cadeado. Clica aqui OK, tá? Pressione a tecla Ctrl. Cria uma nova camada aqui embaixo. E pressione a tecla Alt Delete para pintar o fundo. É um atalho para você pintar mais rápido, sem utilizar o baldinho ali, tá? OK. Bom, agora vamos usar uma técnica diferente para estarmos removendo. Perceba que eu quero remover o fundo de cabelo, quero remover aquele branco que está por trás dos fios, mas eu quero manter os fios aqui do cabelo dela, tá vendo? Em todas as partes que eu tenho que manter. Eu preciso manter esses fios. O que eu vou fazer, então, para estar mantendo os fios de cabelo dela aí? Vamos selecionar a imagem da modelo. Pessoal, sempre crie uma imagem de reserva, tá? De garantia. Então, você vai duplicar essa imagem, dá um Ctrl J, tá vendo? Duplica essa imagem. Seleciona a imagem de baixo aqui, e essa imagem de baixo, você vai proteger ela. Então, você vem aqui nesse cadeado, bloqueia ela aqui, ó, e oculta o olhinho dela. E trabalha somente na imagem de cima. Porque se você errar essa imagem aqui, você volta para a outra aqui, tá? Então, vamos trabalhar a imagem de cima. E aí, vou pegar agora, pessoal, uma outra ferramenta muito legal, que eu gosto de utilizar aqui. Vem aqui na ferramenta borracha, aqui atrás da ferramenta borracha, vai clicar nessa setinha, vai pegar a ferramenta borracha de plano de fundo, essa aqui, tá? E você vai selecionar aqui a área branca da imagem que você precisa recortar. Então, preste atenção aqui, ó. E você precisa entender o seguinte, eu vou remover o fundo branco, tá? Então, aonde tiver branco aqui, o Photoshop vai apagar. Por quê? Porque eu vou selecionar primeiramente essa opção aqui, central, e depois a opção aqui, ó, não adjacente. Tá? E eu vou escolher a tolerância. Essa tolerância é relativa também. Depende da imagem, da resolução da imagem, do nível de brancos que você tem que está misturando com a imagem principal, que é a foto, tá? Então, vamos testar aqui em 49%, 50%, e se for necessário, você aumenta ou diminui. Bom? Então, tá. Então, ao clicar sobre a cor branca, eu estarei dizendo para o Photoshop que é para ele apagar o branco. Bom, como eu tenho o excesso de branco aqui na pele, no braço dela, então eu vou diminuir o tamanho do meu pincel, tá? Porque se eu passar esse pincel em cima da pele aqui, pessoal, ele vai apagar o branco, porque eu disse que é para ele apagar branco, e a pele, ela contém muito branco aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um clique aqui em cima, vou aumentar um pouquinho o pincel, só um pouquinho, e eu vou dar um clique sobre o branco, né? E eu mantenho o botão do mouse pressionado, tá, pessoal? Nessa área aqui, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó, eu mantenho pressionado e vou passar sobre o cabelo. Perceba que ela não vai apagar o cabelo, ela só vai apagar o branco, ó. Legal? Então, aqui eu vou passar aqui, e vou passar primeiramente, apagar primeiramente as áreas mais fáceis, e as áreas mais difíceis, que são as áreas que contêm muito branco, a gente vai deixar por último, que é a parte da pele lá embaixo, tá? Então, vou passar aqui, nessa região aqui primeiro, ó. Pronto. Então, a área, a parte do cabelo já está recortada. Agora, aqui na pele, é só você apagar com cuidado, ó. Vai passando em volta da pele, ó. Sem deixar o pincel passar muito em cima da pele, ó. Ó. E assim você consegue fazer o recorte, mantendo os fios, ó. Né? Olha lá. Bacana. É só você ter paciência aqui na parte da pele, né? Passa com calma aí. Aqui eu pressiono a tecla de espaço para acionar a mãozinha, e eu arrasto para o outro lado aqui, ó. Tá? Agora vamos apagar essa parte aqui. É só você passar a... Aquela bolinha azul ali, que é o... A ponta do pincel, ó. Em volta da pele certinho, ó. Né? E aí ele não vai apagar a pele. Outra coisa importante que eu esqueci de mostrar para você é a configuração do pincel aqui, pessoal. A dureza dele, tá? Você coloca a dureza aqui, ó. Em 50%, tá? É para ficar... É para ter um acabamento suave aqui na borda, tá? Então, é... Coloca em 50% aqui, tá? Vou clicar aqui e vamos continuar. Já apagamos aqui. Pronto, pessoal. Já removemos o fundo de duas imagens. É só você treinar, praticar aí, que você vai pegar aí o G, tá bom? É, agora vamos selecionar a imagem aqui de baixo, as duas imagens, e vamos remover o fundo delas. Ainda ficou um pedacinho ali, ó. Deixa eu terminar de apagar ele aqui. Agora nós vamos selecionar as duas imagens de baixo e vamos deletar elas, tá? Então aqui, deixa eu ativar aqui para deletar. É só clicar aqui e vamos apagar na lixeirinha aqui, tá? Deixa eu desbloquear o cadeado aqui primeiro, senão eu não consigo remover essa imagem, tá? Pronto, cliquei aí sobre o cadeado, eu deleto ela, deleto a azul também. Pronto, minha imagem já está recortada. Agora só é salvar essa imagem aqui novamente. Arquivo, salvar como, tá? Vamos salvar lá na pasta e vamos colocar ela como modelo 03 aqui, tá? Sempre no formato Photoshop, salvo todas como Photoshop, não salvo como PNG, tá? Eu esqueci de cortar o excesso aqui, vou cortar aqui também o excesso, tá? Eu vou clicar aqui no Vzinho para confirmar e agora eu só vim aqui em salvar para salvar a alteração. Pronto, ele já alterou lá, ok, pessoal? Então, pessoal, nós removemos o fundo de duas imagens fáceis e nós voltaremos no próximo vídeo removendo a imagem com o fundo mais difícil. No próximo vídeo nós vamos remover o fundo desta imagem aqui, tá bom? Então, é isso aí. Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para você não perder os próximos vídeos, tá? Ok, pessoal? Ao lado do botão inscrito tem um botão aí receber notificações, é aquele sininho. Clique sobre ele para ativar para você receber as notificações quando eu enviar o próximo vídeo. Dê um like no vídeo, aquele joinha que aponta para cima aí também para ajudar o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!